Bota a ri aqui no baile todo mundo de copão Open bar de xerequinha, open bar de xerecal Fica sem comer quem quer, eu vou botar tudão Fica sem comer quem quer, eu vou botar tudão Então deixa elas embrasada que a putaria flui Deixa ela lotar de bala que a putaria flui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando a pila com sede, tu é mau em fi Botaria aqui no baile todo mundo de copão Open bar de xerequinha, open bar de xerecão Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Bota, 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 dão, no seu xerecão Bota, 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 dão, bota, bota, bota Bota, bota, botadão O seu cheiro é combo, bota, bota, botadão Bota ela, bota nela Então deixa elas embrazadas que a putaria flui Deixa ela lotar de bala que a putaria flui Bota na short dela fala, aí eu boto no cu ela fala, ui Bota na short dela fala, aí eu boto no cu ela fala, ui E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando a piranha com sede, tu é mau, hein, filho?